Fala pessoal, aqui com vocês o Wilker Costa, dono do blog wilkercosta.net Estou gravando esse vídeo aqui hoje para falar um pouco sobre o meu mais novo produto e também para te fazer uma simples pergunta Você utiliza email marketing no teu negócio? Tipo, você envia frequentemente emails para a tua base de assinantes no intuito de aumentar as conversões do teu negócio? Não? Bom, infelizmente você está deixando o dinheiro na mesa Agora se você utiliza essa estratégia, muito provavelmente você já passou por uma dificuldade bem comum dos iniciantes, que é justamente a questão de você não conseguir escrever emails de qualidade para a sua base de dados Às vezes as pessoas nem conseguem escrever os emails porque a criatividade naquele momento está praticamente zerada E aí é onde entra o meu produto, tá? Eu criei um ebook com 34 modelos totalmente customizáveis para você apenas ter o trabalho de copiar e colar esses emails dentro da tua ferramenta de email marketing para fazer os disparos, tá? Essa é uma dificuldade que eu também tive no meu início e que eu vejo diariamente, principalmente nos grupos no Facebook as pessoas relatando Ah, eu estou com dificuldade em criar uma sequência ideal eu não sei por onde começar eu não sei como criar um email de confirmação eu não sei como criar um email de vendas essas dificuldades, elas estão todas acopladas dentro do ebook onde eu não só disponibilizo os modelos customizáveis mas também o início de cada capítulo eu deixo bem claro como você deve utilizar, por exemplo a estratégia de um email de confirmação como você deve enviar este email de confirmação o dia ideal para você enviar assim como também o email de venda eu deixo bem claro, ó o email de venda você deve fazer dessa forma seguir essa sequência você deve enviar depois de já ter tido um relacionamento inicial com o seu assinante então, no início de cada capítulo eu deixo várias instruções bem claras e notórias para que você possa utilizar os modelos da forma correta e ao todo, dentro do ebook nós temos 13 capítulos totalmente práticos e intuitivos para você estudá-los, aplicá-los e utilizar os modelos da forma correta dentro da tua estratégia de email marketing esse livro surgiu justamente dessa demanda que eu necessariamente analisei dentro do mercado de pessoas com essa dificuldade e assim, eu espero que você aproveite esse material porque eu fiz uma breve pesquisa e não achei nenhum outro tipo de material mais detalhado do que o meu para poder prover essa facilidade para você iniciante em email marketing que está com um bloqueio criativo aí no que tange a escrita dos seus emails, tá? só para reforçar eu dou uma garantia de 7 dias se você adquirir o produto e não gostar você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta, tá? o ebook, ele custa R$97,00 mas, para, né aumentar a facilidade para você eu estou disponibilizando ele por apenas R$47,00 é o preço de lançamento do mesmo eu não sei até quando esse valor vai permanecer desta forma mas o preço original é R$97,00 e você vai poder adquirir o mesmo agora nesse exato momento por apenas R$47,00 quando o preço voltar ao normal você já vai estar sabendo porque eu acabei de mencioná-lo aqui para você tudo bem? bom, espero que você faça bom proveito deste material espero que você, acima de tudo utilize o email marketing no seu negócio porque é uma estratégia que funciona nos dias de hoje muito bem ainda e que, assim, é a base de vários empreendedores famosos porque eu até mesmo brinco às vezes com os meus colegas que se esses empreendedores famosos não tivessem uma lista gigante muito provavelmente eles não teriam o rendimento o faturamento que eles possuem aí atualmente porque hoje, o que a gente gosta de chamar o dinheiro realmente está na lista e isso se faz verdade quando você começa a aplicar e quando você começa a colher os resultados desta estratégia tudo bem? então, vou ficando por aqui qualquer dúvida você pode deixar aqui abaixo do vídeo ou, se você estiver assistindo pela página de vendas também tem uma área de comentários aqui para você deixar a sua dúvida lembrando, eu estou totalmente disponível aí nas redes sociais para poder te assorear da melhor forma possível tranquilo? deixo aqui um forte abraço sucesso e aproveite este material para começar este novo ano com o pé direito beleza? beleza? beleza?